Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, batendo um papo com você, para que você entenda qual é o trabalho do Tribunal, o que a gente está fazendo aqui para servir você cada vez melhor, já que você que paga todos os impostos e precisa ter um serviço cada vez melhor. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com Vinícius Bernardes, secretário de Listações e Contratos do Tribunal. Nós vamos falar sobre transparência nos municípios, o que os municípios estão fazendo para que eles possam cumprir as leis e serem cada vez mais claros. Vinícius, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. O prazer é meu estar com você mais uma vez, Luiz Carlos Lopes. Estamos em situação... Bom, eu gostaria que a gente começasse a você dizendo o que a lei determina para as prefeituras e câmaras municipais com relação à transparência. Bom, nós temos a Lei 12.527 de 2011, que é a dita Lei de Acesso à Informação, né? E a lei receitua um contexto de transparência dos municípios para todos os entes administrativos de uma forma ampla e no contexto de nossa atuação aos municípios. Nós temos na lei de transparência uma perspectiva de ampla publicidade, de uma publicização dos atos praticados pela administração pública municipal em um contexto mais amplo do que seria propriamente apenas a publicidade sob o aspecto legal dos atos administrativos. Então, a nossa base de verificação parte daquilo que já é princípio no âmbito da administração, que é a questão da publicidade, mas sob essa ótica ampla de atendimento ao cidadão, de direcionamento ao cidadão das informações administrativas. Isso a partir da Constituição de 1988, que essa Constituição importante trouxe também obrigações aos municípios. Dentre essas obrigações, essa transparência já começou a partir de 88, né? Sim, com certeza. Desde já a Constituição de 88, sob a ótica, como eu falei, do princípio da publicidade, é respaldado por alguns conceitos direcionados ao aspecto de responsabilidade fiscal, sobre transparência da gestão fiscal. Ainda, a própria direcionamento, como eu já referenciei, da lei de acesso à informação. E ainda, sobre a perspectiva, a lei de participação, proteção e defesa dos usuários e serviços públicos. Então, tem todo esse contexto, esse arcabouço normativo que direciona essa publicidade. A gente parte dessa premissa constitucional, sob a ordem principiológica, e desencadeia os atos da administração sobre o contexto de transparência, com respaldo nessa legislação que regulamenta propriamente a publicidade. O que as prefeituras e câmaras municipais têm que divulgar para a sociedade e onde essa divulgação deve ser feita? São diversos aspectos que são observados no âmbito do contexto de verificação de transparência, Luiz. Quando nós implementamos a verificação, nós partimos sempre da lógica inicial de alguns critérios que temos como necessários para que seja conferida, de fato, essa transparência ou essa ampla publicidade. Como eu disse, nós temos um contexto que aborda diversas legislações que corroboram esse princípio de transparência. Então, nós temos informações que são entendidas institucionais, aspectos de receita, de despesa, recursos humanos, os atos de contratações, que compreendem as contratações diretas e os procedimentos licitatórios, os contratos deles decorrentes. Sob a ótica da lei de responsabilidade fiscal, nós temos o relatório de gestão fiscal, temos também um contexto do direcionamento de informação ao cidadão de forma direta, através do que nós chamamos de serviço de informação aos cidadãos, os CITs, que devem existir tanto na forma física, presencial, como também sob o aspecto eletrônico. Questões de acessibilidade às informações, o aspecto de atendimento por parte do município, pela ótica de atender, através dos seus serviços, aos usuários da administração pública. Então, tudo isso compõe um contexto amplo das verificações. E como nós temos, no âmbito dos municípios, dois poderes, nós temos o poder executivo e o legislativo, nós temos ainda conceitos específicos para cada um desses poderes. No executivo, nós temos uma abrangência para os instrumentos de gestão fiscal e de planejamento, nós temos a questão relacionada à transparência da gestão fiscal, e ainda alguns critérios que percorrem a condição de boas práticas de transparência. Sobre a lógica do poder legislativo, nós temos critérios da própria atuação legislativa no âmbito daquele poder, e alguns conceitos também relacionados àquilo que é considerado, que são consideradas boas práticas de transparência pública. Então, em uma conceituação ampla, são essas as condições pelas quais são avaliadas a transparência dos municípios torneados. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, Vinícius, mas, inclusive, para saber se os municípios estão cumprindo o que determina a lei. Mas, antes disso, eu chamo a sua atenção, telespectador do nosso programa TCM Notícias, para a reportagem que nós vamos colocar, que o CNPTC, Abracom, Atricom, IRB e o Conselho do Ministério Público assinaram um termo de cooperação com o Ministério da Educação. Nós fizemos essa reportagem e vamos mostrar para você agora o nosso programa TCM Notícias. O presidente do CNPTC, Iabracom, Joaquim de Castro, assinou em Brasília o Acordo de Cooperação Técnica mais PNE e TC Educa. A partir da ação realizada em parceria da Atricom, IRB, CNPTC, Conselho do Ministério Público e Abracom com o Ministério da Educação, será possível realizar atividades conjuntas para acompanhar e fiscalizar os planos de educação, além de viabilizar treinamentos e capacitações técnicas. A iniciativa também prevê a incorporação do software TC Educa, criado por tribunais de contas na plataforma mais PNE, mantida pelo MEC. Os dados disponibilizados deverão servir de subsídios para planejar políticas educacionais. Participaram do evento o ministro da Educação, Victor Godoy, o presidente da Atricom, César Miola, o vice-presidente executivo da Atricom, Edilson de Souza, o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte. Joaquim de Castro destacou a importância de políticas públicas voltadas para a primeira infância que resultem em ações concretas. O que nós queremos colocar também é o Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios, justamente nesse sentido, fazer com que as ações que os órgãos gestores, tanto na educação aqui que nós estamos lidando, possam efetivamente trazer resultados positivos para aqueles que precisam e necessitam do orçamento público. CNPTC, o momento exige responsabilidade e solidariedade. Muito bem, como você acompanhou a reportagem deste convênio que foi feito com o Ministério da Educação, e nós estamos tratando aqui no nosso programa TCM Notícias de transparência dos municípios e também das câmaras municipais. Elas estão, as câmaras e os municípios estão cumprindo o que determina a lei? Sobre este assunto nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias com Vinícius Bernardes, que é secretário de licitações e contratos aqui do TCM. A gente estava falando de forma mais abrangente, secretário, sobre o que determina a lei, desde 1988, da Constituição e também da Lei de Acesso à Informação, 2011. Mas eu gostaria de entender com você aqui, mais claramente, por exemplo, quando uma prefeitura vai fazer um contrato com algum prestador de serviço, quando a prefeitura contrata alguém, é obrigado que essa prefeitura coloque essas informações onde? No portal da prefeitura, criar um sistema para divulgação? Isso. Primeiro, geralmente, nós temos a própria lógica da publicidade oficial de carga da entidade administrativa. Então, as leis orgânicas, ou uma lei esparsa ali, ela elege qual que é a forma de publicidade dos atos oficiais praticados pela administração. Então, nós temos os diários oficiais, em alguns casos, que geralmente atuam nesse sentido. Além disso, nós temos essa obrigatoriedade de informação perante os portais oficiais de cada ente, do executivo e da própria Câmara Municipal, e ainda o contexto de que, como novidade, a Lei 1433, que é a nova lei de licitações, especificamente nesse caso de contratos, como você mencionou, direciona também a necessidade de publicização dos procedimentos no Portal Nacional de Contratações Públicas, recentemente criado. Então, nós partimos dessas condições, né? Primeiro, o atendimento da publicidade oficial, quanto ao órgão eleito pela própria administração, a EGID da 8666, essa necessidade de publicação nos jornais de grande circulação também, a perspectiva de publicação nos sites oficiais ou nos portais de transparência, e ainda pela nova normativa dentro do contexto do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, como dito, nós temos uma necessidade de divulgação ampla, nesse caso de contratações, dentro até da perspectiva de que se gere maior competitividade no âmbito dos procedimentos. Então, tanto os procedimentos estatuais, as contratações diretas, os próprios contratos que são decorrentes desses procedimentos, têm que alcançar o maior número, vamos dizer assim, de vias possíveis de se dar publicidade, para que essa informação seja direcionada e chegue até o cidadão de uma forma concreta. Muito bem, nós vamos falar daqui a pouco, então, em instantes, como estão se comportando as prefeituras e câmaras municipais com relação a isso. Mas agora também nós vamos mostrar no nosso programa TCM Notícias, a votação da Primeira Câmara aqui do Tribunal. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Leão Goulart, a Primeira Câmara julgou 70 processos da pauta número 75 na terça-feira, 17 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso, Conselheiro Francisco José Ramos, Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Juno, também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM e outras informações na TV Assembleia. É isso. Você viu aí a reportagem da Primeira Câmara do TCM. Você sabe também, nós estamos conversando sobre transparência das prefeituras e câmaras municipais. Vinícius Bernardes, secretário de Licitações e Contratos do TCM. Secretário, o TCM fez uma avaliação das prefeituras e das câmaras municipais com relação à transparência. É uma análise em cima dos portais, dos sites das prefeituras e como elas estão, tanto Câmara Municipal quanto Prefeitura? Bom, nós fazemos essa avaliação fundamentada em uma resolução adotada pela Tricom. E essa resolução, ela direciona tanto a análise por parte dos tribunais de contas como o parâmetro de transparência dos trocos tribunais. Nós analisamos o portal oficial dos municípios e, quando existem, os portais de transparência de forma apartada se forem separados, mas no contexto amplo de análise dos sites oficiais dos entes administrativos, executivo e legislativo. Bom, existe uma matriz de análise dentro daqueles critérios que eu referenciei anteriormente e que especifica esse padrão como deve ocorrer essa condição de verificação, até para que haja uma isonomia dentro desse contexto. Nós podemos dizer, Luiz, que, em uma circunstância ampla, nossos entes administrativos, como, vamos dizer assim, dentro do critério de índice de transparência, eles estão, sim, bem avaliados. Nós temos quase 100% dos poderes executivos com avaliação do mínimo, que é exigido, de 50% de nível de transparência, quase 100% dos poderes executivos nesse contexto. E, no âmbito do legislativo, acredito que por volta de mais de 80% dos municípios também dentro desse padrão. Então, com o índice de transparência, a gente nota, de fato, uma evolução, uma busca dos municípios goianos, tanto de parte dos executivos, quanto dos legislativos, de estarem, de fato, atendendo essa normatização que especifica as condições de transparência. Não é uma análise ruim, num contexto amplo. A gente tem, de fato, que melhorar sempre, uma perspectiva de que são poucos municípios que têm uma análise em 100% de índice de transparência, e ainda que conduza também uma peculiaridade de julgamento dessa avaliação pela regularidade, na integralidade. Então, assim, dentro de uma perspectiva ampla, nossos municípios estão, de fato, buscando atender da melhor maneira possível. E nós vamos falar, em instantes também, quantas prefeituras e câmaras municipais estão regulares. Mas, antes, eu vou colocar agora a reportagem da votação da segunda câmara aqui do TCM. Acompanhe. Em sessão remota, que aconteceu na tarde de quarta-feira, 18 de maio, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no YouTube, a segunda câmara julgou 104 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 76. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A segunda câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia. Estamos falando sobre transparência das prefeituras e câmaras municipais no nosso programa TCM Notícias dessa semana, com Vinícius Bernardes, secretário de licitações e contratos. Secretário, 24 prefeituras e 4 câmaras municipais estão regulares, de acordo com o levantamento aqui do Tribunal. 16 prefeituras e 13 câmaras municipais regulares com ressalvas. Mas isso significa que as outras estão no caminho? Como é que estão? Essas prefeituras e câmaras municipais estão atendendo 100% daquilo que é exigido nas normas e leis? O que acontece? A peculiaridade de julgamento pela regularidade, regularidade com ressalva ou irregularidade, ela engloba a conjugação de alguns fatores. um deles, o índice de transparência, que de fato nós temos os poderes executivos e as câmaras com bons índices de transparência, porém, para a formação do julgamento, nós temos que conjugar a perspectiva do índice com o cumprimento de critérios. E esses critérios, da forma como é realizada a análise, eles são divididos em critérios essenciais, critérios obrigatórios e critérios que são recomendados. Então, dentro dessa condição, se nós temos um índice superior a 50% e ainda o cumprimento de todos os critérios obrigatórios, nós vamos conduzir pelo julgamento pela regularidade. Se nós já tivermos um julgamento pela irregularidade com ressalva, nós teremos a necessidade de cumprimento de, no mínimo, 50% e o cumprimento de todos os critérios tidos por essenciais. E no caso da irregularidade, quando os municípios não atingem 50%, ou o índice de transparência, nesse caso, ou houver o descumprimento de critérios que são definidos como essenciais. Então, dentro dessa lógica, é que é feita a composição de julgamento na forma da instrução normativa que regulamenta o contexto da nossa análise. Então, é uma análise que faz essa conjugação de que nós temos que apontar o índice de transparência que tenha sido verificado, conjugando com o critério, com a definição de cada um desses critérios que compõem a análise, para que se chegue a essa realidade que foi evidenciada através do julgamento do tribunal. Quando o tribunal coloca como certificado de qualidade de transparência pública, por exemplo, aos poderes executivos, Britânia, Caçu, Cidade Ocidental, entre outras, e Câmara Municipal também, como a de Rianápolis e Valparaíso, significa aquela primeira parte que você disse, 50% mais os critérios? Isso, julgados, justamente. Esses aí foram que, de fato, chegaram a um 100% de índice de transparência, então, portanto, cumpriram todos os critérios essenciais, obrigatórios e os recomendados. Então, da nossa parte, saiu a orientação nesse sentido de conduzir o julgamento para essa ótica. por opção, né, dentro daquilo que foi colocado pelo próprio Acórdão, que fez o julgamento dessa avaliação, por sugestão do conselheiro Francisco, nós tivemos uma ampliação do âmbito dessa, do direcionamento desse certificado para alguns outros municípios que tenham, sim, vamos dizer assim, quase chegado a essa integralidade para que fossem homenageados dentro dessa peculiaridade de que são municípios que adotam boas práticas, que buscam cumprir os precentes legais e também até as peculiaridades de boas práticas de transparência no âmbito do nosso Estado de Goiás. É, e tem que ressaltar, né, esses municípios que estão trabalhando como determina a lei, né? Agora nós vamos mostrar para você, telespectador, a votação do pleno aqui do TCM. Veja lá. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu remotamente na tarde de quarta-feira, 18 de maio, para analisar processos das pautas 72 e 77. O advogado Osvandir Soares fez a única sustentação oral da tarde em processo da cidade de Goianira. Sob a condução do presidente Joaquim de Castro, foram julgados 58 processos. Também presentes à sessão os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brazo, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Jr. e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão pode ser revista no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter oficial do Tribunal. Mais informações na TV Assembleia com o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Então, estamos entrevistando o Vinícius Bernardes, secretário de licitações e contratos aqui do TCM, falando sobre transparência e eu gostaria de perguntar, nós estamos terminando o nosso programa, o que acontece com essas prefeituras já quando elas não cumprem aquilo que determina o mínimo da lei. o tribunal vai em cima, orienta, opune, o que acontece? Bom, nós adotamos uma condição de que, dentro dessa perspectiva, da forma que nós conduzimos a análise da transparência, nosso direcionamento segue uma ótica de orientação. o incentivo aos municípios de buscarem, nos casos que não atendem a algum critério, incentivá-los a que, de fato, direcionem seus esforços para que haja esse atendimento, buscando os critérios legais, normativos e de boas práticas de transparência, para que, cada vez mais, o cidadão tenha acesso às informações públicas, o contexto de receita, despesas, as próprias contratações realizadas pelos municípios. Então, a nossa ótica segue muito essa linha de orientação, o tribunal não pune por conta dessas peculiaridades e, contudo, como nós já dissemos, para aqueles melhores, é concedido esse certificado de modo a prestigiá-los pela ampla divulgação de seus atos. Então, o contexto que a gente segue nessa linha, os municípios tidos por irregulares serão notificados para que adotem providências no sentido de melhorar suas transparências, buscando cada vez mais, como eu disse, atender o cidadão, iniciar o cidadão, até para o exercício do próprio controle social e de acesso às informações de uma maneira geral. Porque a gente não pode retroagir, não podemos, cada vez mais a gente precisa avançar as prefeituras e câmaras municipais que elas sejam cada vez mais transparentes porque é o dinheiro do cidadão. Nada mais natural que o cidadão possa acompanhar o trabalho das prefeituras e câmaras municipais através de seus portais. Justamente. Tanto é que em virtude disso que a gente guarda uma habitualidade na realização dessa verificação de transparência. Justamente para que seja feito um acompanhamento de evolução por parte dos municípios, abrangendo sempre executivo e legislativo daquilo que é necessário para o atendimento do aspecto da transparência. Então, a nossa postura de fato é de implicar motivar os municípios que adotem essas providências de direção em seus esforços para o bem da coletividade no que se trata de transparência. É isso aí, Vinícius. Muito obrigado, secretário de licitações e contratos aqui do TCM. O que nós estamos fazendo aqui também nesse momento é a transparência. É entrevistar, é mostrar o que o tribunal está fazendo, é abrindo os nossos canais para que a sociedade possa acompanhar o que o TCM faz, qual a importância do TCM para todo cidadão. Muito obrigado a você pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Disponha, Luiz. Estamos sempre à disposição para poder levar aos nossos telespectadores essas providências de atuação do tribunal que são tão relevantes para a sociedade. Muito obrigado, Vinícius. Olha, e você que tem nos acompanhado sabe que pode entrar no site, no Instagram, no Twitter, acompanhar as atividades do Tribunal de Contas dos municípios para saber o que o procurador faz, o que o conselho faz, os auditores. Nós estamos aqui para trabalhar para você, telespectador. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. Tchau.